Imagina uma pessoa que tem depressão, tá, imagina essa pessoa, ela enxerga o mundo de uma forma diferente de uma pessoa mais otimista. O mundo é o mesmo, o mundo é o mesmo, só que as pessoas enxergam de formas diferentes. E através da hipnose a gente consegue mudar a percepção que cada um de nós tem da realidade. Muito bem, a partir de agora tudo que nós dissemos se torna sua realidade e eu quero que você imagine agora. Você imagina, você que está aqui na frente vai imaginar e isso vai se tornar sua realidade. Que você veio assistir ao show, mas não, hoje você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso de Jandira. Porque você faz parte de uma banda, é, você vai apresentar o seu show de música, você faz parte dessa banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa hoje, porque hoje a sua realidade qual que é? Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Independentemente de você saber tocar ou não, você faz parte de uma banda e você sabe tocar muito bem o seu instrumento. Daqui a pouco não, agora eu vou contar de um até três. E quando eu chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, de olhos fechados, você vai segurar o instrumento que você mais gosta. Independentemente de você saber tocar esse instrumento ou não. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Isso, bateria. Só segura, só segura. Isso, só segura, se prepara para tocar. Perfeito. Instrumentos na mão. Você precisa afinar o seu instrumento agora. Afina o seu instrumento agora. Isso, vai afinando. Isso, violão, guitarra. Isso, vai afinando. Afina, afina, afina. Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos ver. Deve ser flauta. Isso, afina, 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 afina. Isso, violão, a batera. Isso, afina. Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai, toca, 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 jazz. Vai, toca, 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 toca. Vai. Vai tocando. Isso, vai, violão. Vai, vai, nossa líder. Vai. Toca, toca, toca. Isso, vai. A gente tem o batera aqui. Toca, 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 toca. Isso, vai tocando. Isso, vai. É o teclado, vai. É o teclado. Vai tocando, tocando. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Toca, toca, toca. Toca a flauta. Vai, vai. Toca, toca, toca. Vai, vai, vai. Vai, vai, banda. Presta atenção, banda. Presta atenção. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo pro rock. É o rock agora. Vai, agora vai, vai. Vai, vai, vai. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Vai, flauta no rock. Vai, vai, vai. Arrebenta. Isso, vai. Isso, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Toca, vai, toca, 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 toca. Isso, vai. Tá lindo, tá lindo. Toca, toca, toca. Vai, toca, toca, toca. Toca, toca, isso. Vai, violão, vai. Vai, 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 vai. Tocando, vai. Vai, teclado, vai, 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 vai. Presta atenção, mano, presta atenção. É o mesmo instrumento, só que inverte a mão. Inverte, inverte a mão, inverte. É mão invertida, inverte, isso É o teclado invertido, isso, isso Vai, tecla, vai, inverte, inverte É aplaudida invertida, vai Vai, vai, inverte, inverte a mão Inverte, inverte, isso, vai batera, vai Vai, nós cilinder, vai Vai, inverte, vai, vai Vai, 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 banda, vai Vai, isso, vai Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Vai, vai É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé, com o pé, com o pé, vai, com o pé, toca com o pé, vai. Toca com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, vai. Vai, toca no pé, vai, isso, vai, isso, a flauta com o pé. Vai, toca com o pé, isso, vai, 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 vai. Vai, toca com o pé, vai, isso, vai. Vai, toca no pé. Toca, toca, toca com o pé, isso, vai. Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo, tocando o pé Vamos dar o ritmo pro sertanejo, é o sertanejo, com o pé, com o pé, vai Agora a gente vai tocar de uma forma diferente no sertanejo, vai Vai, toca com o pé, vai, 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 vai Tocando com o pé Presta atenção, manda, presta atenção A gente vai tocar de uma forma diferente agora É o sertanejo, deixa eu me preparar Ao invés de tocar com o pé, pega seu instrumento e começa a tocar com a bunda Faz quadradinho de oito, é com a bunda, toca Toca com a bunda, vai, isso, vai Faz quadradinho de oito, faz quadradinho de oito, é com a bunda, vai Toca com a bunda, vai, isso, vai Faz quadradinho de oito, faz quadradinho de oito, vai, toca com a bunda 3, 2, 1 Olhos abertos